Vou estar posicionando aqui e vamos estar aplicando em um drywall, e a massa vai ficar mais ou menos assim, tá vendo? Bem aplicando no tamanho, eu costumo espalhar um tanto do mesmo quadrado aqui, um espaço mesmo passando aqui, de sim passar. Eu vou botar sem o suporte, o suporte da coisa, geralmente a gente faz com cabo, com cabo aqui já vem puxando ela, o suporte já vem aqui, já vem subir escada, vem só daqui, embaixo já vem puxando, eu vou botar com o movimento, aí eu vou fazer na mão aí, eu vou botar a gente vai botar, a gente vai botar eu, outras aqui, aqui na Seraham mewrot ver aqui, eu vou botar. Um salário sa vou botar aqui já vai botar! Então eu vou botar e tal e aí vai botar o toque da, e apr魔. Sabe, é isso? Obrigado. 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 Ó. Vou deixar ela puxar um pouco. Tá vendo? A desempenadeira tá aqui ó. Tripé que a gente tá gravando. A gente deixa ela... Puxa um pouco né. Pra quando a gente vier fazendo o alinizamento aqui ó, ela ficar uniforme. Não fica uma onduação, não fica nada. Beleza? Esperar puxar um pouquinho aí Já volto já Aí pessoal, deixei puxar um pouquinho ali Puxar a massa Agora vou estar Atalizando Vamos fazer as inteiradeiras aqui que ela Ela alinha o teto Do jeito que ela passa, como ela é grande Ela alisa Ela alinha tudo o teto Se tiver de ondulação Passando nela, já analisando Olha lá Ela alisa Lembrando que eu costumo passar com A descensor, que eu passo pro chão mesmo Como é que eu estou sem o cabo Então por isso que eu estou fazendo esse carro Olha ali Volta da lâmpada Passa uma vez só Acabamento certinho aqui Na lateral Fica um serviço bacana Isso aí está Vou mostrar pra vocês de perto Fica 100% Fica lisinho Então é isso aí Eu vou repetir esse processo aí Todo esse teto Vamos estar finalizando ele aí O Iberto está mostrando como está ficando essa casa Casa não, né? Na verdade isso aqui é um apartamento Aí Apartamento Vamos estar finalizando ele O Iberto está fazendo outro vídeo Mostrando essa pintura aí Como vai ficar Beleza? Segue a gente lá no Instagram Jonathan Vasconcelo Meus vídeos aí no YouTube Pintor Jonathan Vasconcelo Beleza? Tamo junto